Ele não vai sair hoje à noite, ele já desbaratinou os conhecidos, ele quer ir na sua casa, ele quer sentir o teu cheiro, ele quer olhar para o teu olho, sentir o teu toque, escuta, tem um homem que já deixou claro que não é para chamá-lo para mais nada, ele não quer saber mais de noitada, ele cancelou tudo só para ficar com você, tem alguém que está muito apaixonado por você, tem alguém que não vê a hora de oficializar, de ser de fato o teu amor, eu vou te entregar até a primeira letra do nome dele, fique aqui comigo, coloca já o teu nome nos comentários para eu estar orando por você, orando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, se possível é claro, ajude o profeta com o coração.